Olá, que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós iremos realizar a oração de poder pelas causas perdidas. A verdade é que não existem causas perdidas. Causas só estão perdidas quando nós desistimos de lutar. Às vezes você tem uma situação na vida que aos olhos humanos é uma causa perdida, mas para Deus não é. E nós temos muitos exemplos na Bíblia e nos dias de hoje de pessoas que não aceitaram a situação. E conseguiram resolver os seus problemas através da fé e da oração. Qual é a causa na sua vida que aos olhos dos outros é considerada uma causa perdida? Vamos orar e Deus com certeza fará o milagre acontecer na sua vida. Mas antes de fazer essa oração, eu quero convidar você que não é um inscrito a se inscrever aqui no nosso canal clicando no botão abaixo do vídeo inscrever-se. O nosso canal é um canal de orações que tem ajudado milhares de pessoas e vai ajudar você. Então antes da oração, se inscreva em nosso canal. Acione também o sininho. Todas as notificações para você ser avisado ou avisada quando colocarmos aqui novas orações. E se você quiser mostrar a sua gratidão, é somente dar o seu like. Se você der o seu like, clicar aqui na mãozinha, no joinha, no gostei, você está mostrando a sua gratidão. Vamos orar? Vamos então falar com Deus. Fica comigo até o final dessa oração. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do Senhor e Salvador Jesus que nesse momento, meu Pai, nós entramos na Tua santa e poderosa presença para realizar essa oração pelas causas perdidas. Sabemos, meu Pai, que para o Senhor não existem causas perdidas. Não existem situações que o Senhor não pode dar uma solução. E nós até nos lembramos daquela passagem daquele homem que havia falecido, daquele homem que havia partido, que o Senhor tanto amava, meu Pai, chamado Lázaro. Quando o Senhor chegou lá, ele já estava enterrado. E quando o Senhor mandou remover a pedra do túmulo, uma das irmãs dele disse que não, que já havia há quatro dias que ela estava lá e cheirava mal. E o Senhor disse para ela, eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Aí quando tiraram a pedra e ele chamou Lázaro pelo nome, ele ressuscitou. Mostrando que não existe causas perdidas quando nós cremos de todo o nosso coração, meu Pai. Eu não sei qual é a causa que essa pessoa tem na vida dela, que é considerada perdida. Mas eu sei, meu Deus, que através da fé, o Senhor vai colocar as mãos e vai fazer o milagre acontecer. Porque, meu Deus, nós acreditamos em milagres. Nós acreditamos no Teu poder. Nós acreditamos que o Senhor responde as orações que são feitas em nome de Jesus. Nós acreditamos isso de todo o nosso coração. E sabemos que o Senhor responde as orações não por causa dos nossos méritos, não porque merecemos, mas o Senhor responde por causa do nome de Jesus, por causa da Tua bondade. E a única coisa que o Senhor pede de nós é que nós venhamos crer no Senhor. É que nós venhamos crer, meu Deus, na Tua promessa. Está aqui, meu Deus, a Bíblia. E aqui tem essa palavra que diz a riqueza que você perdeu não será nada comparada com o que Deus lhe dará depois. Ah, meu Deus! Então coloca a Tua mão para essa pessoa, meu Deus, que perdeu alguma coisa na vida. Venha colocar as Tuas mãos para essa pessoa que a causa perdida é na saúde, aonde o médico diz que já não há mais cura. Essa pessoa que a sua causa perdida é na vida sentimental, é na família, é uma causa na justiça que todo mundo já mandou ela desistir, que ela não vai conseguir resolver. Coloca, meu Deus, a Tua mão. Coloca, meu Pai, a Tua mão, que é poderosa, Senhor, e manifesta o Teu poder. Manifesta o Teu poder, meu Pai, na vida dessa pessoa que ouve essa oração agora. Na vida dessa pessoa, meu Deus, que está agora orando comigo, que está agora, meu Pai, se voltando para Ti nesse momento. põe a Tua mão e faça o milagre acontecer no nome de Jesus. Meu Deus, de todo o meu coração, eu Te agradeço. Eu Te agradeço porque eu tenho a certeza da resposta do Senhor em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Agora, repita comigo, por favor. Meu Deus, não existem causas perdidas para o Senhor. e eu não vou desistir de orar, de buscar e de lutar. Amém e graças a Deus. A melhor coisa que existe, não é verdade? É nós falarmos com Deus. É o que nos ajuda, é o que resolve os nossos problemas. Escreva aqui nos comentários do canal a sua causa, o seu problema que aos olhos do mundo é considerado perdido. E eu continuarei a orar por você todos os dias na casa de Deus. Aproveite, você que está pela primeira vez aqui, você que não conhece o canal, que está pela primeira vez, se inscreva agora aqui no nosso canal. Deus fez você encontrar essa oração, porque Ele conhece você e sabe o que você está passando. Então, clica aqui no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Você vai ser muito abençoado, abençoada, você vai se juntar a milhares de pessoas que estão na fé. Também, acione o sininho, todas as notificações, para você ser avisado, avisada, quando colocarmos novas orações. Você que está inscrito, já verificou se o seu sininho está acionado? Porque ele costuma desativar sozinho. Sempre você deve verificar. E você que gosta do canal, existe muita gente abençoada aqui no canal, muita gente que se sente bem, que ora todos os dias, e às vezes a pessoa quer ajudar. Você quer ajudar? É sempre dar o seu like. Dá o seu like, clica aqui no... na mãozinha, no joinha, e você está ajudando. Que Deus abençoe você. Compartilhe essa oração. Fique com Deus. Fique com Deus.